Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este lindo tapete redondo. Ele ficou com o tamanho de um metro. Ele é muito bonito, fácil, rápido e também muito econômico, gente. Eu fiz um suplá com este modelo. Aí, atendendo alguns pedidos, eu resolvi fazer o tapete redondo, tá, gente? Ele é muito bonito mesmo. Aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, abaixo do vídeo tem uma setinha. Eu vou deixar lá na descrição o link do início, que é o suplá, tá bom, gente? Ele é muito bonito, você vai adorar fazer, porque ele é muito rápido, porque ele é um tapete vazado, né? Então, fica muito fácil pra fazer e rapidinho também. E desde já, quero agradecer a todos pelo carinho, pelas mensagens, certo? Então, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E vamos agora pra nossa aula. Lembrando também, que eu vou deixar toda a lista de materiais na descrição do nosso vídeo. Olha que lindo que é os detalhes dele, gente. Muito bonito mesmo. Você vai amar confeccionar este tapete. Então, gente, aqui tá o suplá que eu falei pra vocês, né? Que eu fiz o suplá, atendendo o pedido de algumas pessoas, né? Alguns pedidos. Aí, eu fiz o tapete redondo. Então, essa parte aqui, olha, do nosso tapete, o centro do nosso tapete, é essa parte aqui do suplá, tá vendo? Então, até essa primeira carreirinha aqui, olha, depois desse motivo vermelho, né? É igualzinho o nosso tapete. A daqui, da primeira carreira, depois do motivo, aí já começa a mudar, tá? Porque aqui eu iniciei o bico e aqui a gente vai continuar. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o início do nosso tapete, que é o suplá. Então, lá vai tá o link. Tem uma setinha lá, você clica, você vai cair no link do início do nosso tapete. Então, a gente chega aqui, emenda com um ponto baixíssimo, certo? Vamos subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Trabalhamos um ponto alto, agora eu vou sobrepor ponto sobre ponto, olha, em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto, olha. Então, na carreira anterior, nós temos um aumento, certo? Então, olha aqui, chegamos nesse aumento. Eu vou trabalhar no segundo pontinho do aumento, dois pontos altos, certo? Um, volto no mesmo pontinho, dois, olha. Feito isso, agora nós vamos trabalhar novamente ponto sobre ponto, até chegar no nosso próximo aumento. Então, agora aqui a gente trabalha somente pontos altos, um em cada pontinho de base. Então, essa carreirinha vai ficar assim, olha, um aumento, onze pontos altos, um aumento, olha, um, aqui a gente tem um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. No próximo, a gente vai trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Você vê que o nosso aumento dá em cima do ponto de aumento, olha, do segundo pontinho do aumento, certo? Então, você vai trabalhar onze pontos altos, um aumento, onze pontos altos, vai dar sempre o seu aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior, certo? Então, assim a gente vai fazer todo o contorno. Então, a gente vem fazendo todo o contorno, onze pontos altos, um aumento, onze pontos altos, um aumento. Chegamos aqui pra concluir a nossa carreirinha, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e está aqui o nosso aumento, certo? Feito isso, a gente vai emendar com um ponto baixíssimo, certo? Você dá sempre uma puxadinha pra ficar bem justinho os pontos, certo? Pra não ficar largo. Feito isso, você vai subir com três correntinhas novamente. Você trabalhou três correntinhas, essa carreirinha agora, gente, nós vamos fazer todo o contorno, somente pontos altos, ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha não tem aumentos, é ponto sobre ponto, trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha, ponto sobre ponto. Chegamos aqui agora, a gente vem, emenda com um ponto baixíssimo. Emendamos com um ponto baixíssimo, novamente, nós vamos trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Aí, você vai trabalhar ponto sobre ponto, até você chegar aqui em cima, olha, deste pontinho de base aqui, pra começar o nosso primeiro aumento. Chegamos aqui, olha, na reta do segundo pontinho do nosso aumento, olha, a gente faz um aumento. Esse aqui é só pra ter a base do primeiro aumento, porque a gente começa bem no meio, né, dos aumentos. Agora, aqui, você vai trabalhar doze pontos altos. Depois, você trabalha doze pontos altos, um aumento. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, olha. Doze, e o nosso aumento vai dar bem na reta do segundo pontinho do aumento da segunda carreira aqui, de baixo pra cima, tá? Então, a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno, gente. Doze pontos altos, um aumento. Doze pontos altos, um aumento. Então, a gente vem fazendo todo o contorno. Doze pontos altos, um aumento. Doze pontos altos, um aumento. Chegamos aqui no nosso primeiro pontinho inicial, você vem e fecha com um ponto baixíssimo. Fechou com um ponto baixíssimo, você vai subir agora com três correntinhas novamente, tá? Uma, duas, três. E vai trabalhar ponto sobre ponto até chegar em cima do nosso aumento. Chegamos em cima do nosso aumento, você vê que o nosso aumento sempre vai ser no segundo pontinho, certo? Do aumento da carreira anterior. Então, eu venho aqui e trabalho dois pontos no mesmo ponto de base. Olha, um, volto no mesmo pontinho, dois, certo? Na carreira anterior, nós trabalhamos doze pontos altos, um aumento. Agora, nós vamos trabalhar treze pontos altos e um aumento. Então, olha aqui, olha. Aqui tá o aumento nosso, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E agora, a gente vai trabalhar um aumento, certo? Então, essa carreirinha, novamente, nós vamos trabalhar. Olha, treze pontos altos, um aumento, treze pontos altos, um aumento, fazendo todo o contorno. Esse tom de bege, gente, é o barroco Maxcolor, número seis, na cor, certo? Setenta e seis, oitenta e quatro. Trabalhamos todo o contorno, olha. Novamente, a gente vem aqui, emenda com um ponto baixíssimo, certo? Emendamos com um ponto baixíssimo, novamente, a gente trabalha um cordão de três correntinhas. Olha, uma, duas, três. E vamos trabalhar ponto sobre ponto, até a gente chegar, alcançar o nosso aumento. Chegamos aqui no nosso aumento da carreira anterior, olha. Você usa sempre o segundo pontinho como base, olha. Você vem aqui e trabalha dois pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. Um, volta no mesmo pontinho, dois. Agora, a gente vai trabalhar quatorze pontos altos e mais um aumento. Então, olha aqui, trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E no próximo, a gente trabalha dois pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Um, volta no mesmo pontinho e vamos trabalhar mais um pontinho. Então, a gente vai fazer todo o contorno. Quatorze pontos altos, um aumento. Quatorze pontos altos, um aumento. Lembrando que o aumento são dois pontos no mesmo pontinho de base, certo? E assim, a gente vai fazer todo o nosso contorno. Trabalhamos todo o contorno, né? Chegamos aqui agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. E vamos fazer uma correntinha e cortar a pontinha. Porque agora, a gente vai trocar a cor da nossa linha, tá bom? Então, puxa, e essa pontinha você vai esconder entre as argolinhas ou entre os pontos no avesso, tá? Gente, olha como fica abertinho o nosso trabalho, olha. Tá vendo? E olha que lindo que ele vai ficando. Vai ficando um amor esse trabalho. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, certo? Com o barroco Maxcolor na cor 77, 38. Agora, gente, em um dos pontinhos de base, eu vou vir e vou trabalhar um ponto baixo, certo? Prendendo a nossa linha, olha. Eu trago a pontinha aqui pra trás e vou trabalhando com ela, olha. Ela fica no avesso, aí eu venho cobrindo ela com os pontos... Da carreira que a gente vai confeccionar. E assim a gente vai trabalhar, gente, todo o contorno. Somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto baixo, trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha, gente. Ponto sobre ponto, somente pontos baixos, certo? Agora, aqui a gente vem, emenda com um ponto baixíssimo. Gente, eu vou deixar também na descrição do vídeo o link lá do meu Instagram. Que em breve eu vou estar fazendo sorteio pra vocês de peças prontas, certo? Então, abaixo do vídeo também eu vou deixar o meu Instagram lá. Pra vocês estarem me seguindo, que em breve a gente vai estar fazendo sorteio lá, tá? E me damos aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar a pontinha. E agora a gente vai trocar novamente a cor da nossa linha. Que agora a gente vai voltar. Você percebe que a gente tá fazendo agora, certo? Olha aqui. Nós vamos trabalhar esse motivo. A mesma coisa, você vê que a gente fez a carreira de pontos baixos aqui? Trabalhamos aqui. Agora a gente vai fazer novamente esse detalhe, tá bom? Então, agora a gente vai voltar com outra cor de linha. Agora nós vamos trabalhar com o barroco Maxcolor na cor 7625, tá bom? Todos eles são número seis. Agora, gente, em um dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha, certo? Olha, um ponto baixo. Eu trago essa pontinha. Cuidado pra não puxar fio, né? Como eu fiz aqui. Vamos começar de novo. Tem que ter cuidado pra não ficar feio o trabalho. Eu venho e trabalho um ponto baixo. Vou puxar essa pontinha lá no avesso, certo? E vamos trabalhar agora com esse que a gente iniciou. Três pontos baixos. Um, dois e três. Feito isso, nós vamos trabalhar agora um cordão de 15 correntinhas. Olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Certo? Então, nós trabalhamos três pontos baixos, 15 correntinhas. Eu volto aqui na minha base, pulo um, dois, três, quatro, cinco. E, novamente, eu trabalho três pontos baixos. Um, dois e três, certo? E, novamente, vamos trabalhar 15 correntinhas, olha. Certo? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Trabalhamos 15 correntinhas, voltamos na base, conta um, dois, três, quatro, cinco. No próximo, vamos trabalhar o ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Três pontos baixos, 15 correntinhas, pula cinco de base. Três pontos baixos, 15 correntinhas, pula cinco de base. E, assim, a gente vai trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Três, trabalhamos todo o contorno. Agora, a gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, fecha com um ponto baixíssimo, certo? Trabalhamos um ponto baixíssimo, você vem no próximo pontinho já com um ponto baixíssimo, certo? Que é o pontinho do meio. Feito isso, você trabalha uma correntinha, volta no mesmo pontinho de base e trabalha um ponto baixo, certo? Sem espaço de correntinhas, você vem aqui, olha, na primeira correntinha. Já vai laçar a primeira, trabalhando um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada correntinha de base por quatro vezes, olha. Três, quatro, certo? Chegamos na nossa quinta correntinha, você vai trabalhar um ponto baixo, duas correntinhas e volta nesse mesmo pontinho com um ponto baixo, certo? Então, nós trabalhamos quatro pontos baixos, um em cada correntinha de base. Na quinta correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, voltamos no mesmo espacinho de base com um ponto baixo. Agora, você vai trabalhar mais cinco pontinhos, um em cada correntinha, olha. Um, vamos na próxima, dois, três, quatro e cinco, certo? Feito isso, trabalhou cinco pontos baixos, você vai na próxima correntinha, trabalha um ponto baixo, faz duas correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Você vê que a gente fez um cantinho do mesmo jeito que a gente fez aqui, olha. Então, depois do cantinho, a gente trabalhou um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Na próxima correntinha, um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Feito isso, agora você trabalha mais quatro pontos baixos, um em cada correntinha de base, olha. Um, dois, três, e quatro, certo? Então, olha aqui como ficou. Então, você vai repetir a mesma coisa que você fez aqui, olha, nesse motivo do centro do tapete. Então, agora a gente tá repetindo com a mesma quantidade de pontos, tudo igualzinho, tá, gente? Feito isso, agora você vem aqui e trabalha um ponto baixo, olha. Sem espaço de correntinha, você foi no pontinho do meio, um ponto baixo. Aí, você vem aqui e novamente vai trabalhar mais quatro pontos baixos. Trabalhou quatro pontos baixos, você vai na próxima correntinha e trabalha, olha. Um ponto baixo, duas correntinhas e volta no mesmo espacinho de base com mais um ponto baixo. Feito isso, agora você vai trabalhar cinco pontos baixos, um em cada correntinha de base. Trabalhamos cinco pontos baixos, agora você vem na próxima e trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, volta no mesmo pontinho, um ponto baixo e novamente você vai trabalhar os quatro pontinhos baixos, olha. Um, dois, três e quatro. E vem em cima do pontinho do meio, olha, pula o primeiro e vem no segundo, trabalha um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, agora a gente vai vir aqui, olha, no último pontinho e vem no primeiro e emenda com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, vamos cortar a pontinha, porque novamente a gente vai voltar com o nosso barroco Maxcolor no tom marrom. Então, olha aqui como ficou, olha, todo o contorno, gente, olha, tá vendo? Então, a gente vai vir aqui agora, olha, tá vendo? Nós temos duas correntinhas, você pula a primeira e vem na segunda, certo? Laçando apenas uma argolinha e vamos trabalhar um ponto baixo, certo? Feito isso, você vai trabalhar, olha, em cima de cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, um ponto baixo, olha. Vamos trabalhar com essa sequência de repetições, certo? Nove pontinhos baixos, olha, um. Você vai trabalhando, certo? Olha. Chegamos novamente no próximo cantinho, aí você vem na primeira correntinha, olha, laça, certo? Então, olha aqui, laçamos a primeira correntinha e trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você vai trabalhar uma correntinha e vem no próximo motivo, olha. Temos duas correntinhas de canto, você pula a primeira, laça a próxima e, novamente, você trabalha nove pontos baixos, olha. Um em cada pontinho de base, laçando apenas uma argolinha, olha. E assim a gente trabalha nove pontinhos. Olha, chegamos no próximo cantinho, você laça a primeira correntinha, aí você faz uma correntinha e pula pro próximo motivo fazendo a mesma coisa. Então, assim a gente vai fazer todo o contorno, olha, nove pontos baixos, uma correntinha, nove pontos baixos, uma correntinha e vai no próximo. E assim a gente faz todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha como vai ficando bonito, gente, a cor. Chegamos aqui agora, a gente vem no primeiro ponto inicial, né, que é o nosso ponto baixo. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? Olha aqui, trabalhamos uma correntinha, fechamos com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha e vamos cortar pontinho, porque novamente a gente vai voltar com o nosso tom de bege mais claro. Aí você esconde a pontinha entre os pontos. Olha como vai ficando bonito, gente. Olha que acabamento lindo que fica esse motivo, certo? Agora a gente volta novamente com esse tom. Agora aqui, olha, nós temos nove pontos baixos e uma correntinha, né? Então, a gente vem aqui, olha, nesse pontinho, no primeiro pontinho, laçando apenas uma argolinha. Olha, você laça só uma alcinha e reserva a que está de frente pra você. E vai prender a sua linha e vai subir com três correntinhas. Uma, duas e três, certo? Feito isso, agora nós vamos trabalhar laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto, olha, certo? Olha, laçando apenas uma argolinha. Então, aqui a gente vai ter um total, certo? De nove pontinhos. Então, olha aqui, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui na correntinha, você laça apenas uma argolinha e trabalha um ponto alto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente, com essa mesma sequência de repetições. Laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto, e em cima da sua correntinha de base, você laça uma argolinha e trabalha um ponto alto, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, chegamos agora aqui no nosso primeiro pontinho. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha e vamos cortar novamente. Porque nós, novamente, a gente vai voltar com o nosso barroco Maxcolor no tom marrom. E essa pontinha a gente esconde entre os pontos, tá? E olha que lindo que vai ficando o trabalho, gente. Vai ficando perfeito. Agora, eu vou vir, olha, em um dos pontinhos de base, trabalhar um ponto baixo, certo? E vou fazer todo o contorno. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Certo? E aqui, a gente vai sobrepor ponto sobre ponto, um ponto baixinho, fazendo todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, agora, a gente vem no primeiro ponto inicial, vamos fechar com um ponto baixíssimo. E, novamente, vamos trabalhar uma correntinha e vamos cortar a ponta. Que, novamente, a gente vai voltar com esse tom de bege, que é o tom caque, né? Olha que lindo, gente. Olha como vai ficando bonito. Agora, a gente vai voltar novamente com esse tom aqui. Agora, eu vou vir em um dos pontinhos de base, certo? Eu vou trabalhar, prendendo a minha linha, com um ponto baixo, certo? Trabalhei um ponto baixo, agora eu vou trabalhar 12 pontinhos, contando com o primeiro que a gente trabalhou, ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições por 12 vezes. Eu trabalhei, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos baixos. Feito isso, eu vou trabalhar agora um cordão de sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Então, eu vou pular a primeira correntinha, laçar a segunda, e vou trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Então, nós vamos ter um total de seis pontos baixos, que nós trabalhamos sete correntinhas e pulamos a primeira. Então, aqui a gente tem seis pontos baixos, certo? Trabalhei seis pontos baixos, eu vou voltar na minha base, e novamente eu vou trabalhar três pontos baixos, olha. Certo? Olha aqui. Trabalhei três pontos baixos, agora eu vou subir com o cordão de nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular a primeira e laçar a segunda, e agora eu vou trabalhar oito pontos baixos, um em cada correntinha de base. Trabalhei oito pontos baixos, eu volto novamente na minha base, e vou trabalhar mais três pontos baixos, olha. Ponto sobre ponto, um, dois, e três, certo? Agora eu vou trabalhar um cordão de onze correntinhas, olha. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, certo? Onze correntinhas, eu vou pular a primeira, vou laçar a segunda com um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Então, a gente vai ter um total de dez pontos baixos. Então, olha aqui, a primeira nós trabalhamos sete correntinhas, pulamos uma, trabalhamos seis pontos baixos. Três pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhamos nove correntinhas, pulamos a primeira e trabalhamos oito. Na base, três pontos baixos, ponto sobre ponto. Trabalhamos onze correntinhas, pulamos a primeira e trabalhamos dez pontos baixos. Feito isso, novamente, você volta na base e trabalha mais três pontinhos, olha, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos trabalhar treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Vamos pular a primeira e laçar a segunda com um ponto baixo. Então, a gente trabalhou treze, pulamos a primeira, laçamos a segunda. Agora, a gente vai trabalhar doze pontos baixos, ponto sobre ponto. Dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Trabalhamos os doze pontos baixos, volto na base, novamente, trabalho três. Um, dois e três. E, novamente, eu vou trabalhar treze correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Pulo a primeira, laço a segunda e, novamente, vou trabalhar doze pontos baixos, um em cada correntinha de base. Trabalhei os doze pontos baixos, eu vou voltar na minha base e, novamente, eu trabalho três pontinhos baixos. Olha, um, dois e três. E, mais uma vez, nós vamos trabalhar treze correntinhas. Então, vai ser três cordãozinho de doze pontos baixos. Olha, então, a primeira foi seis, a segunda foi oito, certo? A terceira, dez, e vamos trabalhar três de doze pontinhos, certo? Então, a gente trabalha treze pra pular uma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Pulo a primeira e, novamente, vamos trabalhar doze pontos baixos. Trabalhei os doze pontos baixos, eu volto lá na minha base e, novamente, trabalho três pontinhos, ponto sobre ponto. Olha, um, dois e três. Agora, nós vamos trabalhar onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vamos pular a primeira, laçar a segunda e, agora, vamos trabalhar dez pontos baixos, um em cada correntinha de base. Trabalhamos dez pontos baixos, né? A gente volta aqui e trabalha três pontinhos. Um, dois e três. Trabalhamos os três pontinhos, agora, a gente vai subir com o cordão de nove correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu pulo a primeira, laço a segunda e vou trabalhar oito pontinhos, um em cada correntinha de base. Trabalhei oito pontos baixos, eu volto na minha base e, novamente, eu trabalho três pontos baixos, um em cada pontinho de base. Trabalhei três pontinhos, novamente, eu trabalho um cordão de sete correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete. Aí, eu pulo a primeira, laço a segunda, você vê que sempre que a gente vira, pula a primeira correntinha. E vamos trabalhar seis pontinhos baixos, um em cada correntinha de base. Olha, laçando apenas uma argolinha, um em cada pontinho. Então, aqui, a gente tem seis pontos baixos, certo? Feito isso, gente, eu volto agora na minha base e, novamente, eu vou trabalhar doze pontos baixos. Um em cada pontinho. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Aí, a gente começa a fazer tudo de novo, certo? Então, aqui, depois que você trabalhou os doze pontos baixos, você vai continuar fazendo a mesma sequência de repetições. Deixa eu virar pra você ver direitinho como ficou. Então, olha aqui, eu trabalhei doze pontos baixos, um cordão de sete correntinhas, pulei a primeira e trabalhei seis pontos baixos. Voltei na base e trabalhei três pontos baixos. Subi com o cordão de nove correntinhas, pulei a primeira e trabalhei oito pontos baixos. Três pontos baixos na base, ponto sobre ponto, certo? Depois, eu subi com o cordão de onze correntinhas, pulei a primeira e trabalhei dez pontinhos. Cheguei na base, três pontinhos. Depois, eu trabalhei um cordão de treze correntinhas, trabalhei doze pontos baixos. Três pontos baixos na base, três pontos baixos. Depois, novamente, mais um com treze, doze pontos baixos, três na base, mais um com treze. Então, aqui no meio, gente, são três do mesmo tamanho. Então, aqui fica, olha, sete, seis pontos baixos, oito, certo? E dez. Aqui fica doze, doze e doze, certo? Três pontos baixos na base, depois, novamente, dez. Você vê que a gente repete essa. Dez, três pontos baixos, depois, oito, três pontos baixos e seis. Aí, novamente, você trabalha doze pontos baixos e continua fazendo essa sequência de repetições. Então, a gente vai fazer todo o contorno, doze pontos baixos. Essas, como fala, cordão de pontos baixos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Doze pontos baixos, depois, novamente. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Com essa sequência de repetições, gente, nós vamos ter um total de dez bicos, tá? Trabalhamos todo o contorno, agora a gente vem aqui e emenda com um ponto baixíssimo, certo? Emendamos com um ponto baixíssimo, vamos fazer uma correntinha, cortar a pontinha. Que agora a gente vai voltar trabalhando com o nosso barroco Maxcolor no tom marrom. E olha aqui como ficou, tá vendo, gente? Então, fica, olha, doze pontinhos, você começa de novo e assim você faz todo o contorno. Entre um bico e outro, nós temos doze pontos baixos, certo? Então, nós vamos pular um, dois, três, quatro e vamos começar no quinto pontinho, certo? Vamos trabalhar três correntinhas fazendo a vez de um ponto alto, certo? Feito isso, eu vou voltar na minha base e vou trabalhar, olha, mais três pontinhos. Então, a gente vai ter um total de quatro pontos altos, olha. Um, dois, três e quatro, certo? Então, aqui no meio a gente tinha doze pontinhos, eu pulo quatro, trabalho quatro pontos altos e fica quatro do outro lado, olha. Um, dois, três e quatro. Agora aqui a gente vai trabalhar quatro correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, certo? Olha aqui, quatro correntinhas. Eu venho na pontinha do primeiro cordão de pontos baixos e trabalho um ponto baixo. Então, eu trabalhei quatro correntinhas. Agora eu vou trabalhar cinco correntinhas, viu, gente? Olha, uma, duas, três, quatro e cinco. E venho aqui, olha, no próximo e trabalho um ponto baixo. Novamente, eu trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Vou no próximo e prendo com um ponto baixo. Então, aqui no começo ficou, olha, a primeira argolinha com quatro correntinhas, um ponto baixo. Depois, duas com cinco, olha, cinco um ponto baixo, cinco um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, certo? E vamos no próximo com um ponto baixo. Nós vamos trabalhar quatro argolinhas de seis, olha. Então, tem uma, vamos trabalhar a segunda. Duas, três, quatro, cinco e seis, certo? E venho aqui na pontinha, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar a terceira. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Vem no próximo, um ponto baixo, certo? Agora, nós vamos trabalhar a quarta de seis. Três, quatro, cinco e seis. A gente vem aqui e prende um ponto baixo, certo? Trabalhamos o nosso ponto baixo, agora, nós vamos trabalhar duas de cinco, olha. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem na próxima, um ponto baixo. Mais uma de cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no próximo, um ponto baixo. Certo? Agora, nós vamos trabalhar quatro correntinhas. Certo? Olha aqui. Uma, duas, três e quatro. Olha, trabalhou quatro correntinhas aqui no último, você vem aqui e pula um, dois, três, quatro. E no quinto, você trabalha um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar quatro pontinhos, um em cada pontinho de base, olha. Dois, três, quatro. Feito isso, você trabalha novamente quatro correntinhas e vem no primeiro, já trabalhando com um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha aqui, ó. Então, quatro pontos baixos, quatro correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Então, nós temos um de quatro e dois de cinco. Agora, olha, seis correntinhas, um ponto baixo, uma. Seis correntinhas, um ponto baixo, duas. Seis correntinhas, um ponto baixo, três. Seis correntinhas, um ponto baixo, quatro. Agora, cinco, um ponto baixo, uma. Cinco, um ponto baixo, duas. E quatro. E novamente, a gente começa com quatro pontos baixos. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno. Agora, a gente chega aqui, olha, no primeiro pontinho, que é as três correntinhas, e emenda com um ponto baixíssimo. Então, emendamos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar sobre esses pontos, gente, até chegar do outro lado nas correntinhas, tá? Olha, levo, laço, tiro, certo? Agora, cheguei aqui, olha, na correntinha. Eu venho direto janela, trabalhando um ponto baixo. Olha lá, sobre ela, eu já faço um ponto baixo. Agora, sobre cada correntinha de base, olha, eu vou sobrepor um ponto baixo, olha. Uma, volto na próxima. Uma, certo? Olha, e em cima do ponto baixo de base, laçando apenas uma argolinha, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer, olha, em cima de cada correntinha, olha, um ponto baixo. Não importa quantas correntinhas tem em cada espacinho. Sobre cada correntinha de base, você vai sobrepor um ponto baixo, olha, ponto sobre ponto, olha. Cheguei em cima do meu ponto baixo de base, ponto sobre ponto. Vou do outro lado, trabalhando, olha, em cima de cada correntinha. E assim, eu vou fazer em cima do nosso bico, olha, contornando aqui, olha. Que a gente tem, olha, entre um cordão de pontos baixos e outro, nós temos os cordões de correntinhas. Então, você vai sobrepor dentro de cada correntinha de base, um ponto baixo. Onde você tem um ponto baixo, ponto sobre ponto. Dentro de cada correntinha, um ponto baixo. Onde você tem um ponto baixo, ponto sobre ponto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno do nosso bico. Então, olha aqui como fica, gente. Trabalhamos todo o contorno do nosso bico, certo? Chegamos aqui, olha, no finalzinho do contorno. Nós temos quatro pontos altos entre um bico e outro, olha. Então, aqui, você vem, trabalha o último ponto baixo do contorno do bico. E já pula os quatro pontinhos sem espaço de correntinhas, olha. E já vem no próximo bico, olha. Então, você vai pular os quatro pontinhos, já laça a primeira correntinha com um ponto baixo. E vai continuar fazendo o contorno. E assim, nós vamos trabalhar fazendo todo o contorno do nosso tapete, olha. Então, você faz o contorno do bico, certo? Chegou aqui, olha, no último ponto baixo, você trabalha o ponto baixo. Pula os quatro pontos altos de base e vai no próximo bico trabalhando dentro de cada correntinha de base um ponto baixo. baixo e em cima de cada ponto baixo, ponto sobre ponto. Ficando assim, olha, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno. Agora, a gente vem aqui, olha, trabalha o último pontinho. E vem aqui no nosso primeiro ponto baixo inicial. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, a gente corta, porque vamos voltar com a nossa linha no tom bege mais claro. Agora, eu vou vir aqui, olha, vou pular o primeiro pontinho, que nós temos quatro pontinhos. Eu pulo o primeiro e venho no segundo, certo? Vou vir aqui no meu segundo pontinho, eu vou laçar e vou subir com três correntinhas, certo? Trabalhei as três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Agora, eu trabalho mais três pontinhos. Nós vamos ter um total de quatro pontos altos. Olha, dois, três, certo? E aqui, a gente trabalha o quarto. Trabalhamos quatro pontinhos, eu vou trabalhar duas correntinhas. Então, você vê que a gente vê que, olha, temos quatro pontinhos de base. Aqui, a gente pula os quatro, né? Então, aqui, pulei o primeiro pontinho, onde a gente começa o nosso bico. E trabalhei quatro pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Eu vou pular dois de base. E agora, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Um em cada ponto de base. Dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas. Pulo dois de base. Um, dois, e venho no próximo. E, novamente, vou trabalhar cinco pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, e cinco. Um, dois, e venho no próximo. Certo? Então, eu vou fazer agora essa sequência de repetições até fazer o contorno do nosso bico. Cinco pontos altos, duas correntinhas, cinco pontos altos. Duas correntinhas, cinco pontos altos. Pulando dois de base, tá? Então, olha aqui. Pulamos o primeiro pontinho, laçamos o segundo e trabalhamos quatro pontos altos. Duas correntinhas, cinco pontos altos. Duas correntinhas, cinco pontos altos. Trabalhamos a sequência de cinco pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Certo? Duas correntinhas. Agora, a gente vem aqui, pula os dois pontinhos e trabalha quatro pontos altos. Então, a gente começa o contorno do bico com quatro e finalizamos com quatro. Olha, três, quatro. Certo? Agora aqui, olha, a gente pula o último pontinho. Olha, pula o último e o primeiro do outro lado. E começa tudo de novo, trabalhando com quatro. Olha, sem espaço de correntinhas. Tá vendo, gente? Então, a gente trabalha os quatro, pula o último pontinho e o primeiro. Então, fica dois pontinhos no meio. Um de cada lado, um à direita e um à esquerda. Feito isso, novamente, a gente começa trabalhando quatro pontos altos. Olha, dois, três, quatro. Duas correntinhas. Duas, pula dois de base e agora, novamente, a gente vai fazer seis vezes a mesma sequência de repetições. Cinco pontos altos, duas correntinhas. Então, tudo que você fez aqui, agora, você vai fazendo os outros bicos, trabalhando todo o contorno. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete, gente, desculpa. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de cinco, dois e no finalzinho, quatro. Certo? Trabalhou os quatro, pula um pontinho à direita e um do outro lado e começa com quatro novamente e trabalha novamente. Depois que você faz os quatro, você trabalha sete bloquinhos de cinco em cinco, pulando de dois em dois com duas correntinhas de espaço de um para o outro. E começa e finaliza com quatro pontinhos. Olha, começamos com quatro e finalizamos com quatro. E pula um de um lado, um do outro, ficando dois no meio, tá bom? E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, olha, quatro de um lado, quatro do outro, emenda, olha, sem espaço de correntinhas, com um ponto baixíssimo. Emendou, fechou, vamos cortar, que agora, novamente, a gente vai voltar com esse tom de bege. Gente, e olha que lindo que vai ficando o trabalho, olha que perfeição. Esse bico dá uma vida na peça, um realce maravilhoso. Esse bico valorizou a peça. Então, agora, a gente vai voltar novamente com esse tom de bege. Agora, aqui, ó, entre um bico e outro, nós temos quatro pontos altos. Aí, você vem no primeiro espacinho de base, certo? Vamos trabalhar três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, certo? E agora, aqui, a gente volta e trabalha mais dois pontos altos. Um, contando com as três correntinhas, três pontos altos. Então, aqui, nós temos três pontos altos, vamos trabalhar três correntinhas, voltar no mesmo espacinho de base, e vamos sobrepor mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, em cada espacinho de base, eu vou trabalhar três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Feito isso, olha, eu vou vir em cima do meu ponto alto aqui, olha, eu vou contar um, dois, três. Vou levar a agulha, olha, de cima pra baixo, de um lado pro outro, no ponto, e vou trabalhar um ponto alto, olha, sem espaço de correntinhas. Feito isso, vou no próximo espacinho e vou trabalhar a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Trabalhei, olha, três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Feito isso, olha, novamente, eu tenho cinco pontos altos de base, eu pulo o primeiro, o segundo. No terceiro, olha, eu levo a agulha de cima pra baixo, de um lado pro outro, e trabalho um ponto alto, olha. Pra ele ficar em relevo, por isso que a gente faz assim, tá? Feito isso, você vai no próximo espacinho fazendo a mesma coisa. E assim, você vai fazer todo o contorno do seu bico, tá? Quando chegar no último espacinho de base, aí é diferente. Então, é chegar no último espacinho, a gente continua fazendo essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente fez todo o contorno do bico, né? Olha aqui. Chegamos aqui no último espacinho de base, você trabalhou três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos, certo? Feito isso, sem espaço de correntinhas, você vai pular os quatro pontinhos à sua direita e os quatro à sua esquerda, e vai no próximo espacinho de base e começa trabalhando. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, não tem segredo, gente, você vai fazer todo o contorno. Quando você chega entre um bico e outro, olha, você trabalha três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Você pula os oito pontinhos, que são quatro à direita, quatro à esquerda e vai no próximo espacinho e já começa fazendo a mesma sequência de repetições. Então, entre um bico e outro, são essa mesma sequência de repetições, tá bom, gente? E assim, nós vamos fazer todo o contorno, ok? Trabalhamos todo o contorno, chegamos aqui, olha, no nosso primeiro pontinho, vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? Cortar, porque agora a gente vai voltar com a nossa última carreirinha no tom marrom mais escuro. E essa pontinha a gente esconde entre os pontos, tá bom? Olha aqui, tá vendo? A gente pula os quatro pontinhos do meio. Agora, a gente vai vir, olha, tá vendo? Tem os dois do meio, entre um bico e outro. Eu venho nesse primeiro do bico e vou começar a trabalhar três correntinhas fazendo a vez de um ponto alto. Volto no mesmo espacinho e vou sobrepor mais dois pontos altos, certo? Então, a gente tem um total de três. Vamos trabalhar agora quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Eu vou pular três correntinhas de cima pra baixo e vou laçar a minha quarta correntinha com um ponto baixo, formando um ponto picô, certo? Feito isso, volto no mesmo espacinho de base e trabalho mais três pontos altos. Um, dois e três, certo? Trabalhei os três pontos altos, olha, três pontos altos, quatro correntinhas, pulei a três e lacei a quarta com um ponto baixo, formando um ponto picô. Voltei no mesmo espacinho com mais três pontos altos. Feito isso, agora eu vou trabalhar um ponto alto, passando por baixo desse pontinho da carreira anterior, olha. Feito isso, olha, eu levo a agulha de um lado pro outro e faço um ponto alto. Trabalhei meu ponto alto aqui, eu vou no próximo ponto, olha, no próximo pico e trabalho novamente. Três pontos altos, um, dois e três. Trabalho novamente quatro correntinhas, três, quatro, pulo três, laço a quarta com um ponto baixo, formando um ponto picô. Volto no mesmo espacinho de base, trabalhando mais três pontos altos. Um, dois, três. Feito isso, eu venho em cima deste ponto alto que fica entre um bico e outro, levo a agulha passando de um lado pro outro, passando por baixo dele, de um lado pro outro, e trabalho um ponto alto. E assim, gente, nós vamos fazer todo o contorno até chegar no último bico do nosso bico, do último ponto leque do bico, tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha aqui, pra você passar de um bico pro outro, tá vendo? Você vai direto, sem espaço de correntinha, você vê que entre um e outro, em cima do bico, a gente trabalha esse ponto relevo. Agora, pra você passar de um bico, trabalhamos o último ponto leque com ponto picô aqui, olha, sem espaço de correntinhas, olha, você vai direto pro próximo bico, olha, e já começa a trabalhar. Então, entre um bico e outro, você vai fazer essa mesma sequência de repetições, olha, trabalha três pontos altos, um ponto picô, três pontos altos. Aí, você vai direto pro próximo bico, sem espaço de correntinhas e sem ponto alto, olha, e já começa. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no nosso último bico, a gente vem no primeiro, olha, tá vendo? A gente não faz espaço de correntinhas, vem e já emenda, olha. Emendou, certo? Com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, dá uma puxadinha, corta uma pontinha generosa, puxa, puxa, amarra, certo? E esconde entre os pontos com o auxílio da agulha. E olha, gente, que maravilha que fica esse bico. Olha como ele valoriza o trabalho. Olha que perfeição. Como o meu espaço é pequeno, não dá pra eu mostrar ele todo aqui em cima da minha mesa, tá? Mas olha pra você ver, eu vou girando ele, você vê que o trabalho fica abertinho, olha, tô girando, tá vendo? Olha que amor. Gente, está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, de coração mesmo. E não se esquecendo que eu vou deixar aí abaixo do vídeo o meu Instagram, que lá em breve nós vamos ter sorteio de peças prontas. Então, você me segue lá no Instagram, que em breve a gente vai ter novidades. Então, eu vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo, certo? O tamanho da peça que ficou com um metro, a lista de materiais e também o endereço do meu Instagram. Tá bom, gente? Um beijo, fique com Deus e que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E obrigada por tudo, obrigada por essas mensagens maravilhosas, por esse carinho. Esse carinho é que fortalece e faz com que a gente tenha incentivo, coragem, força pra continuar batalhando, né? Seguindo a nossa batalha aí que não é fácil pra ninguém, né, gente? Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.